O MPB Empreendimento informa, Campeonato Estadual Série B, início de jogo, força e luz zero, curvas novas também zero, informou o MPB Empreendimentos. 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 Amém. 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 A marcação deles. A marcação deles. Cor Buscadas. Colabrimento! Obrigado. 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 Força e Luz informou o MPB Empreendimentos. Obrigado. 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 Adiós! 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 Obrigado. 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 Aula desviada por querida. A gente pode apagar no barretão, apaga os condôs aí. A gente pode apagar no barretão, apagar no barretão. A gente pode apagar no barretão, apagar no barretão. A gente pode apagar no barretão. A gente pode apagar no barretão, apagar no barretão. A gente pode apagar no barretão, apagar no barretão. A gente pode 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 apagar no barretão. É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! 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 É, é! É, é! É, é, é! É, é! É, é! É, é! É, é, é! 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 É, é, é! 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 É, é!